E para o Palmeiras, ali na primeira trave! Gol! Valdívia comemora na bola desviada de cabeça no primeiro pau. E aí apareceu o Valdívia! 16 minutos de jogo, 1 a 0 para o Palmeiras. Olha o gol, Milner. O escanteio bem batido, o Alex Mineiro desvia de cabeça no primeiro pau. E o Valdívia sozinho, livre de marcação, cabeceia para o gol vazio. Marcou ele com ele, é um marco! Gol! Alex Mineiro para o Palmeiras! 5 minutos do segundo tempo, Evandro coloca! Caiu o Alex Mineiro, desloca o goleiro. Palmeiras faz 2 a 0 na vitória. A especialidade dele, né, Jota? O Alex Mineiro, ele é especialista em entrar no primeiro pau. Ele cabeceia muito bem o Renan, que estava marcando o número do sétimo de vitória. Deixou, abandonou a marcação. Alex Mineiro oportunista, faz o segundo gol. E praticamente, o Palmeiras já... O bateu para o gol! Gol! Golaço! Sandro Silva para o Palmeiras. 35 minutos do segundo tempo. Que arrancada, hein? Como ele foi com apetite, com fome! E aí bateu para o gol. 3 a 0 para o Palmeiras. Quando ele antecipou e pegou a bola, dava a impressão que ele ia passar a bola para o Valdívia. Mas ele resolveu fazer a jogada individual, como a defesa do Vitória. Joga em linha, fica mais fácil uma bola em profundidade e o jogador sair na cara do gol. Ele teve tranquilidade e frieza, tocou entre as pernas do Biafara, fez o bonito gol. 3 a 0 e justiça seja feita na Jota. Ele aproveitou a sua oportunidade e está se firmando como titular da equipe do Palmeiras.